Marcos, nós estamos no residencial Jacinta Andrade, zona norte da capital Terezina. Aqui fica o ponto final, a parada final dos ônibus. E aqui ao lado tem o complexo cultural Raimundo Pereira. O que eu vou lhe mostrar, Marcos, e aos amigos telespectadores, são cenas, eu não estou exagerando, cenas de terror. Vem comigo. O espaço cultural Raimundo Pereira, residencial Jacinta Andrade, ainda na gestão da presidenta Dilma Rousseff, governador Wellington Dias, o ministro de Estado das Cidades, Gilberto Kassab, inaugurado em abril de 2015. Quase quatro anos de inauguração e nada foi feito. Você acompanha essas imagens? Aqui no Rota do Dia, nas imagens do pastor, a gente vai continuando aqui. Tem um eco aqui, porque aqui é uma acústica, foi construída para a realização de eventos, shows, não só aqui do residencial Jacinta Andrade, que aqui, além de um grande residencial, eu digo que é um mini município, o maior do Brasil. Vem comigo, pastor. É de partir o coração, viu, Marcos, amigos telespectadores do Rota do Dia. Aqui para fora, olha, cena de vandalismo. Tudo destruído. Uma obra que nós vamos até pesquisar quanto custou. Lá em cima tem mais. Vamos lá. Olha só, aqui tem que baixar a cabeça. É uma pena. É de partir o coração. Aqui, ó, já foi destruído o fogo. Eles querem roubar o que for para vender e utilizar para as drogas. Os dutos, todos destruídos, todos eles. Não tem um que serviu. E aqui seria uma espécie de camarote para ver e acompanhar os shows, mas o que se vê é só destruição. Aqui a gente está vendo agora uma esponja aqui, um resto de, pode ser de colchão. Alguém deve dormir aqui durante a noite. Deve entrar por ali, ó. Quebrou, arrancou o teto. O pastor está mostrando. Muitas pinchações. Difícil, porque todo dia eles quebram. Os estudantes estão virando lá também o ambiente de motel, usando droga. No caso, a senhora também serve aqui até de vigia, né? É, no momento é. Os dois cadeados que tem aí dentro, foi eu que botei, porque eles chegam, quebram os portões. O portão lá de trás tinha um arame e um cadeado. Eles já quebraram, já botei outro. E o daqui da frente, porque como eu vejo muito, eles não quebraram ainda. Mas o cadeado era grande e eles todos quebraram para entrar. É difícil você ver uma obra dessa, boa, bonita, bem acabada, está se acabando à toa. E a população fica à mercê. Sem cultura, sem lazer, sem segurança. Nós estamos mostrando aqui, para os órgãos competentes, o dinheiro que sai do meu, do seu, do nosso bolso, sendo jogado fora. Obrigado. 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 Obrigado.